Se você conseguir é! Ah, não! Eu não posso contar! Sabe por quê? Porque eu sei se você conseguir no final! Tá na hora de falar Chuchu De um bichinho bem legal Jújo! Você vai ter que me contar Jújo! O nome dele no final Jújo! Era a família dos insetos Jújo! Não tem coluna vertebral Jújo! Você pode vir de pé Jújo! É um bichinho universal Será que é um elefante? Não é! Será que é um chimanzeu? Não é! Será que é um renosceronte? Não é! Vai ver que é o jacaré Será que é o bicho preguiça? Então é o bicho do pé Meu amigo, fala sério, acaba logo esse mistério Afinal, que bicho é? Olha só, dá mais uma chifras, hein? A sua casa é na colmeia E tem asinhas pra voar O corpo preto e amarelo Tem anteninhas com radar Livre pelo céu Trabalha sempre em união Produz o saboroso mel E se protege com o ferrão Será que é o elefante? Será que é o jifanzé? Será que é o renoceronte? Vai ver que é o jacaré? Será que é o bicho preguiça? Então é o bicho do pé Meu amigo, fala sério, acaba logo esse mistério Afinal, que bicho é? Quem souber ficar de pé Que bicho é esse? É! Muito bem! Que legião! Lindo! Uma salva de palmas para o materno Vamos lá! Vamos lá! Olá! Vamos lá! Música As floreszinhas estão se abrindo As carreginhas vão fazendo assim Su-su-su, bate-se su-su-su Su-su-su, bate-se su-su-su Su-su-su, bate-se su-su-su Su-su-su, bate-se su-su-su É o sonzinho da abelinha, fazendo festa no jardim, as florzinhas danciam, e as abelinhas não fazem gostei. Lindo! Uma salva de palmas para o maternal 2B. Obrigada, professor. Nós agradecemos a prevenção de vocês.